Consumiu mais de um milhão de hectares do Pantanal só nesse ano, em pleno período chuvoso. Nos primeiros 15 dias de novembro, foram mais de 3 mil. O pior registro para o mês, desde 2002. A gente viu essa folhinha aqui renascendo, né? Esperança se a gente conseguir passar por tudo isso e conscientizar. Acho que é um pouco também do trabalho que vocês fazem aqui. Não é só preservar a área, é lutar para que elas continuem vivas, né? Consciência ambiental. Chegamos à base. Aqui a gente tem... Oi, oi. Oi, gente. Licença. Boa tarde. Coincidentemente, hoje a gente tem um grupo de homens aqui, mas a maioria são mulheres na nossa equipe. E tem alguma explicação por que a maioria é mulher? Tem. Desculpa, aí tem um pouco de... As mulheres são muito mais fortes, muito mais bravas, são mais persistentes. Como é que isso surgiu em você, se despertar pelas araras? Vi as araras fazendo um curso de conservação da natureza. E o professor disse que ela estava ameaçada de extinção. E aí, aquela cena me tocou. Em janeiro de 1990, eu já estava começando o meu primeiro campo. E hoje eu tenho essa equipe aqui, que é uma parte da equipe que temos aqui no campo. E eu vejo eles como continuidade do projeto. Independente de eu estar aqui, eles vão seguir trabalhando, porque eles têm essa mesma paixão. Fui muito bem recebida aqui na base, almocei, já conheci a turma e a Neiva está me trazendo para cá. Para eu entender a primeira etapa do processo de preservação das araras. O que essa história de caixa tem a ver com isso? Eu observei logo nos primeiros anos que havia uma disputa muito grande por cavidades, para que elas pudessem se reproduzir. E aí, quando eu fiz uma caixa semelhante a essas que a gente está vendo aqui agora, uma semana depois as araras ocuparam, tiveram sucesso e se reproduziram. Ah, ele é grande aqui dentro, ele é fundo. São cerca de 40 centímetros, onde vai caber uma arara com a cauda para cima, como um ninho natural. Mão na massa, posso te ajudar? Espera, espera aí. Para ajudar, tem que pôr o uniforme. Que honra receber esse uniforme, meus amigos. Se não, as araras não reconhecem. É assim mesmo, né? Isso é questão dos parafusos, não precisa apertar, não precisa fazer muita força. Só a idade. Tem certeza que vai ficar com o dedo aí, Wesley? Eu vou só agitar para ela. Então, eu acho bom. Eu acho bom ficar com o dedo aí, porque a gente não tem acidente. Ei! O que está achando? Bate aqui, equipe. Quantas caixas dessas você já instalou, Neiva? Mais de 500 caixas. Hoje nem sou só eu, né? Toda a equipe, mas assim, no Pantanal a gente instalou mais de 500. Caixa pronta e agora? Bora para o campo. Vamos nessa, então. A gente vai trabalhar bem rápido aqui, a gente vai monitorar, porque está querendo chover. Vamos. Está com risco de chuva aqui para o Pantanal é muito importante. Um ótimo sinal e a gente vai adiantar para não perder também esse momento. A caixa, estou vendo, reconhecendo, que foi a que a gente... Exatamente. O mesmo tamanho, o mesmo modelo. Olhando daqui, parece menor, né? Mas é o mesmo tamanho. Aqui, a priori, deve ter um filhote. Porque nós estamos na natureza e tudo pode acontecer. A gente até coloca essa cinta metálica aqui nas árvores para evitar que predadores cheguem no ninho. Ah, então toda árvore que tiver um ninho vai ter a natureza acontecendo, levei um susto, era uma formiga. Qual é hoje o maior predador da arara? Bom, depois do homem, que foi o maior predador, que levou ela à extinção, principalmente para a captura de tráfico internacional, pequenos mamíferos, como jaguatirica, tucano também preda ovos ou filhote, macaco prego também predando filhotes nos ninhos. O bom do Wesley é que ele é alto, então duas passadas e ele já estava no ninho. Ô, mamãe! Tem um filhotinho! E agora é o manejo para retirar esse filhotinho. Exatamente. Ele vai pegar o filhote, colocar no saco e aí a gente vai pesar e medir, dar uma analisada nele, ver como que está o crescimento dele. Ah! Papo cheio, hein, Wesley? Nossa, tá o filhote e seu papo. Ele vai para esse saquinho agora, por quê, né? Para poder descer em segurança. Então vamos lá, ver como que está essa criança. Isso, mamãe! Tem uma carinha de neném, Arara, não dá para explicar, mas tem uma carinha de neném, assim. Então, esse aqui... Ah, ainda tem cheirinho. Sente o cheiro. É um cheirinho doce de coco. Leite de coco. Leite de coco. Arara cheira leite de coco, arara azul. Lembra as passagens que eu te mostrei? Então, os pais regurgitam, ó. Você vê aqui o papão cheio. Ai, meu Deus, onde você vai, Arara? E esse papo aqui, ó, cheio. E os pais são super cuidadosos. Dão alimento em grande quantidade. Ele tem mais papo do que corpo. Você segura a fita e a gente lê. Primeiro, o comprimento total dela. Que é esse aqui, ó. Aqui. Conta até o finalzinho do... Da cauda. 40. É. Aí a gente anota em milímetros. Então, 400 milímetros o comprimento total. Vamos medir a cauda dele agora? A gente mede a cauda também. 80 milímetros. Agora a gente mede o bico dela. Primeiro, a altura do bico, que é isso aqui. 50 e 5.2. A largura desse bico aqui. 30 e 3.2. Vamos colocar. Colocá-lo aqui. Ele já tá pesando mais de um quilo, olha. Eu diria 1.170 gramas. Esse é um bom peso? É, uxa. Só de papo. Ele deve ter umas 150 gramas, né? Filhote super saudável. Que daqui, olha, 50 e poucos dias ele vai tá voando. Como os pais dele tão voando aqui na natureza. E isso é tão maravilhoso. É pra isso que a gente trabalha. Que as pessoas venham ao Pantanal ou ao Cerrado. E que vejam essa espécie voando livremente. No céu, livremente. E esse aqui pode ser seu filho ou até seu neto? Essa aqui já é a segunda geração que a gente tá monitorando. E como você se sente? É abençoada. Abençoada e privilegiada por eu fazer esse trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um privilégio. Uma concessão de Deus. Você tá emocionada? Eu fico sempre, todos os dias, quando eu vejo araras voando, araras nascendo em caixa, araras que tão lindas, araras que tão bem, pra mim é um privilégio. É uma alegria. E ter gente trabalhando junto, então, que esse projeto continua, é maravilhoso. Não tem palavras pra dizer, pra expressar. A nossa palavra é obrigada. Eu é que agradeço. Pelo seu trabalho. Vamos devolver nossa ararinha. Antes que chova. Neiva, e outras espécies também usam o ninho das araras? Como é que é isso? Sim, a gente pode ir lá ver isso agora. Vamos. Vamos lá? E aí, João? É ótimo, me parece morro. Ai, João. O que que tá acontecendo? Só estudando que a gente vai poder entender. Ai, que dó. Ai... Mas alguns dias ele tá morto, já? Ah. Tem algumas formigas na cama, então elas tão... Comendo. É, tão comendo. Por causa da temperatura muito alta, deu um boom de formiga, vamos dizer assim. E aí a gente tem encontrado isso em outros locais também. Eu vou te mostrar, Bárbara, o filhote que a gente gostaria de encontrar. Exatamente o mesmo que não resistiu aqui. Exato. E pra vocês terem esse monitoramento, pra você ter a sua equipe, você também precisa de recurso. Como é que isso é feito? A gente tem uma política bem estabelecida de patrocínio, uma delas é adote o ninho, né? A pessoa simbolicamente vai adotar a cada ano o que nascia nesse ninho, e aí ele vai receber um certificado, como se fosse uma certidão de nascimento, com os dados desse filhote todo, e pode escolher o nome do seu afiliado. E quais nomes, assim, você lembra que já foram escolhidos? Ah, tem lua, estrela... Porque Bárbara é um bom nome, né? Não, não é uma arara azul, assim, bem linda. Neiva, que dia incrível. Eu quero saber como é pra você olhar pra sua trajetória, você que está no Hall da Fama da ONU, ONU Mulheres. Você ganhou uma homenagem do Maurício de Souza e também tá na turma da Mônica. E o que eu mais fico feliz ainda é de inspirar, principalmente, crianças e adolescentes, meninas muito de escolas hoje, que nem estão na universidade ainda, me escrevem querendo conversar, falando dos seus sonhos. E isso é muito legal. Obrigada por hoje. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a você. Obrigada, muito. Muito lindo, muito lindo. Gente, que orgulho, que orgulho, que orgulho a gente trazer essa reportagem aqui no Melhor da Noite. A lágrima nos olhos da bióloga é a nossa lágrima. A gente vê que coisa bonita. Nós somos um dos três países no mundo onde tem arara azul. Esse bicho tá em extinção há muito tempo. Nós estamos fazendo alguma coisa pra salvar um bicho tão importante, tão bonito, né? É, tão bonito e tem esse... E a cara do Brasil também, uma das caras do Brasil, né? A gente pode dizer isso, né? Foi o filme, o Rio, lembra? Exatamente. Era uma arara azul, a arara que chamava Blue, inclusive, que é azul inglês. Isso. Que achava que era única. Achava que era única. E aí a linda, que era a sua dona, veio pro Rio de Janeiro, veio pro Brasil, atrás da Jewel, que era a fêmea. E fizeram o que a gente viu na reportagem. Agora, gente... Beijos de araras. Ai, que bonitinha. Um pouco mais cedo, vocês leram Beijos de Araras. E descobrimos nessa reportagem que Beijos de Araras tem cheiro de leite de coco. Tá bom, mina. Obrigada.